Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Recebidos da Shein. Estou muito feliz por estar aqui gravando o segundo vídeo, falei pra vocês que eram três. Estou aqui no segundo vídeo, tá? Que eu falei pra vocês, esse vai ser inteirinho de jeans da Shein. Gente, estou louca pra compartilhar com vocês essas coisas lindas que tem aqui. Então, já vou pedir pra vocês aí deixar o seu gostei no início do vídeo, você aí que gosta desse tipo de vídeo. E se inscrever aqui se veio pelo conteúdo do vídeo, tá? Vem fazer parte do canal, seguido tem esses vídeos aqui no canal. E gente, é isso. Bora pra esse vídeo? Vem comigo! Bom, lembrando vocês que a gente tem um cupom de desconto na Shein, que está aqui do lado, tá? Que te dá 15% em todo o site. Você pode comprar desde uma peça, quantas peças você quiser, que você aplique o nosso cupom e tem 15% de desconto nas suas compras, tá bom? E eu também sempre gosto de falar pra vocês sobre as taxas. Gente, qualquer produto que você comprar fora do país, quando chega aqui na alfândega, você pode ser taxado. É estilo uma multa, né? Que é aplicado pelo excesso de peso ou pelo tamanho da mercadoria. Então, gente, eu aconselho a vocês a fazerem compras de no máximo R$200,00 na Shein, porque acima de R$49,90 o frete é grátis. Então, use a cabeça aí, né? Compre no máximo R$200,00. Se você, digamos, quer comprar R$1.000,00, divida suas compras em cinco compras, tá? Porque o frete não vai ter, então, né? Pra evitar dor de cabeça, divide aí em cinco compras, que tá tudo certo, tá bom? Bom, meus amores, e também falando pra vocês que todas as peças que eu mostrar pra vocês, o link delas está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só rolar aqui pra baixo, que você vai clicar no link que vai direto lá pro site. Chega de enrolação e bora ver essas coisas lindas aqui. Aqui do ladinho, porque fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Ó, gente, essa salopete que eu sou aqui jeans, ó, também é da Shein, tá? Aproveitando, aproveitando que eu tô falando em jeans, essa aqui também é, tá bom? Eu mostrei em vídeos passados aí. Bom, eu vou começar por este calçado, porque eu vou precisar dele pra compor todos os looks aqui hoje, tá? Gente, eu pedi uma sandália, minha primeira sandália da Shein, e eu estou completamente apaixonada por essa sandália. Sim, ó, ela veio na caixinha, tá? Deu uma pequena amassadinha aqui, mas nada que, né, danifique o calçado. Bom, ela é uma sandália Anabella, tá? E é jeans. Gente, claro, eu falei que seria tudo jeans, então ela teria que ser jeans, né? Olha essa sandália. Que perfeição. Olha que coisa mais linda, gente. E esse solado, ele é muito bom de usar, porque ele não cansa o teu pé. Bebida a estrutura de Shein, Anabella, não cansa, sabe? Então é maravilhoso. Gente, ela tem essa fivela, ó, pra tá aqui. Eu nunca usei essa fivela aqui, gente. Será que eu vou saber usar? Não sei se é assim. Ó, ela é bem diferente. Depois eu vou ver como é que é. Tá? E assim, ó, solado, muita qualidade. O tecido é um jeans de verdade, tá, gente? E em cima tem esse top bem charmosinho. E do lado ela tem tipo dessa palha, ó, que eu achei maravilhosa. Gente, meu número é 37 no Brasil, então eu peguei ela no número 40, tá? Nessa aqui eu peguei no número 40, porque dizia no gráfico lá que o 40 correspondia ao 37, tá? Então você se antene lá no gráfico do ladinho, de cada tamanho, pra você pegar certinho. E ela é bem levinha, tá? Não tem nada de sandália pesada, não. E é perfeita, né, gente? Olha isso. Ela é perfeita. Perfeita. Olha que linda. Muito linda, gente. Ela é muito delicada. Nossa, olha só. Apaixonada. Tá? Então essa aqui vai ser a primeira... Esse é o primeiro item que eu tô mostrando pra vocês. E aí agora na sequência eu vou colocar então ela no pé. Mas antes eu vou colocar aqui a expectativa. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês a fotinho do site, né, da modelo. Então aqui está a nossa expectativa. E agora bora pra nossa realidade. Vem. Ó, gente, a sandália. Como ficou. Serviu super bem. Maravilhosa. Super confortável. Olha que linda. Maravilhosa, viu? 10 de 10 com toda certeza. Muito boa. Muito confortável, gente. Ai, que delícia. Amei. Eu não separei por peças. Ah, essa, aquela outra, tá? Eu separei os jeans. E a gente vai mostrando conforme tá aqui. Não experimentei nenhuma dessas peças, gente. Sério. Não experimentei. Vai ser surpresa pra mim e pra vocês. Ah, essa aqui é uma jaquetinha jeans. Ó. Muito lindinha. Já gostei do tamanho, né? Porque a branca, você sabe que aquela vez eu peguei. Mas lógico que era pra minha irmã. Mas essa aqui eu já gostei do tamanho. Ó. Eu escolhi um jeans bem tradicional dessa vez. Eu tenho uma outra jaquetinha. Que ela é um pãozinho mais desbotado. E tem manguinha bufante. Ela é toda, tá? Cheia de coisinhas, né? Cheia de detalhes. E essa aqui já é bem tradicional, tá? Vou aproximar pra vocês verem bem pertinho. Ó. É super tradicional. Bolsinho funcional. Tá? Os dois. E ela também tem bolsa aqui, gente. Isso aqui é muito bom, ó. Tem o bolsinho aqui na frente. Um pouquinho pequeno pra minha mão. Mas já dá pra guardar um dinheirinho, né? Dá pra guardar uma chave. Tá? Olha, é bem pequenininho mesmo. As costas da jaqueta. Ó. É toda tradicional. É uma jaquetinha de jeans bem tradicional. Um jeans muito bom. Tá? Cheirinho bom. Então, essa aqui é a segunda peça. Maravilhosa. Expectativa, né? Pra vocês. E bora experimentar essa lindeza. Pra ver no corpo. Mas antes de experimentar. Eu vou colocar... Eu vou mostrar pra vocês. Uma saia, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. E aí, a nossa realidade vai ser com duas peças, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Pra nós mostrar uma saia pra vocês. Deixa eu ver aqui. Porque aí a gente já experimenta junto, tá? Vamos lá. Ó, gente. Isso aqui é uma saia. Coisa mais linda, tá? O tamanho dela é abaixo do joelho. Não é saia curta. É uma saia bem modesta, tá? Pra quem não sabe. As minhas vestimentas é todo no modesto e evangélico. Então, ela é uma saia de stretch. Ó, tem bastante lastando. E dessa vez eu acho que eu acertei. Porque a outra vez eu peguei XL. Dessa vez eu peguei no L, tá? Isso, eu peguei no L. Eu não falei pra vocês o tamanho da jaqueta. Foi bom eu não ter... Não ter experimentado ainda. Porque eu já lembrei. Ó, eu peguei no L também, tá? Que corresponde ao 4042. E a saia eu peguei no L, tá? Gente, ela tem esse cintinho, ó. Ela não tem cos. Ela é um cos cintura baixa, ó. Tá? Vai ter esse cintinho pra atar. Tem dois bolsos aqui na frente. Ó. Só que... Ó, são funcionais. E essa aba aqui, os botões, é só pra bonito, tá? Ele não fecha assim. Ele fica solto. E os botões também, gente. Na frente da saia, todos são funcionais, tá? Ó. Muito linda. E aqui as costas dela, ó. Tem dois bolsinhos, né? Maravilhosa, gente. Muito linda mesmo. Apaixonada nessa saia. Então, agora sim. Expectativa aqui da nossa saia. E bora pra realidade dessas duas peças, tá bom? Então, vem comigo. Olha só. Ela é cheia de detalhes. Maravilhosa. Gente, me deu soluço justamente agora. Ai, Jesus. Ó. Vestiu muito bem, gente. Super confortável. Tô com a sandália, ó. Maravilhoso. Agora, eu vou colocar a jaquetinha, então. Pra nós montarmos o look completo. Ó, gente. Que linda. Que linda essa jaquetinha. Ficou perfeita pra mim, tá? Ó. Fecha direitinho. Ficou super boa, tá? O que que vocês acharam? Maravilhosa, né? O look todo. Tá muito lindo, gente. Ui, amei. Amei. Apaixonada. Eu sei que eu sempre digo pra vocês, né? Eu estou apaixonada pelos looks. Eu dei uma dobradinha. Ó, eu dei uma dobradinha aqui. Como tá calorzinho, né? Mas se não tiver calor, é só usar normal. Vou botar aqui. Mas como hoje tá calorzinho, então eu preferi dar essa dobradinha aqui na manga. Agora, gente, essa saia é maravilhosa. Muito maravilhosa. Muito mesmo. Acho que vestiu super bem. Dez de dez. Só comprem. Só comprem. Só comprem e depois vocês me digam, tá? O que que vocês acharam? Seguindo aqui, bora pra esse item aqui, esse item, essa peça, que é um vestido jeans. Gente, tomara que fique lindo no corpo, porque ele é muito bonito. Ele é maravilhoso. Ó, ele é de manguinha comprida, tá? Ele é de manguinha comprida. O jeans dele é como se fosse o jeans de uma camisa, tá? Pra vocês terem noção da espessura, da grossura do tecido. Não é igual de jaqueta, tá? Ele é bem mais maleável, bem mais fino. Então, é bem pra agora, pra essa estação. Porque aqui no sul ainda é fresquinho à noite, tá? Então, dá perfeito pra usar esse vestidinho aqui ainda. Bom, vamos lá. Ó, ele é manga longa. Tem o punho aqui, ó. Tá? Com o botãozinho. Tem golinha de camisa. Ó, gola de camisa. Dois bolsinhos funcionais aqui. Os botões também são funcionais, ó. Ele abre. E o que eu sempre gosto nos vestidos é o elástico na cintura. E ele tem elástico na cintura. Então, ó. Se você tem mesmo problema que eu aí, que não tem uma cinturinha, né? Muito esbelta. Esse vestido aqui é perfeito, porque ele tem o elástico. Então, ele vai se adaptar aí à tua cintura. Acabou? E, gente, depois ele tem dois babados Maria, tá? Ó. E tem também um cinto do próprio jeans, pra gente fazer o charme. E aqui as costas dele, ó. Gente, ele é muito lindo. Muito lindo também. E a cor do jeans, ó. Muito linda também, tá? Então, é isso. Expectativa do nosso vestido. Maravilhoso. Maravilhoso, que nem eu digo. E bora pra realidade. Gente, botei o vestido jeans, ó. Vestiu super bem, ó. Deu o tamanzinho certo. Eu só não gostei de um detalhe, tá? Eu sou super franca com vocês. Eu acho que não caiu muito bem aqui, ó. Porque aqui ele é reto, sabe? Eu acho que o defeito dele é esse. Ele era pra abrir, mas ele ficou reto. E eu não sei. Parece que não, sabe? Parece que não senta muito bem. Eu não me senti muito favorável, não, com esse vestido. Pode ser pelo fato, né? Que eu falei pra vocês que eu não tenho cintura. Se eu colocar uma cinta, talvez mude alguma coisa. Mas o formato dele é reto, é um cadeirão. Só que em vez de sair daqui do umbigo pra baixo, ele sai daqui de cima, sabe? Então, não sei. Olha. Deixa eu dar o top aqui. Olha pra vocês verem. Eu achei estranho. É uma pena. Mas eu achei ele estranho. Eu não gostei daqui. Não gostei mesmo. Da saia em si, eu achei maravilhosa, sabe? Mas essa parte aqui eu não me agradei, não. Então, eu dou um 5 de 10. Né? Não sei. Pode ser o... O defeito pode ser o meu corpo, tá? Que não se deu certo nesse vestido. Mas ele é reto, ó. Ele é reto. Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que tinha que ser assim, ó. Sabe? A cintura dele, essa parte aqui ser mais embaixo. Mas deu ruim. Deu ruim fazer o quê? Nem sempre a gente acerta. Mas ele é maravilhoso. Não tenho o que falar. Talvez em outra pessoa vista melhor, tá? Mas em mim, eu não gostei muito. Se eu botar uma cinta... Depois eu digo pra vocês. Se deu certo. Tá bom? E eu peguei ele no tamanho G. Que eu acho que eu não falei ele durante o vídeo. Na hora que eu estava mostrando, eu acho que eu não disse o tamanho, tá? Eu peguei no G. Tá bom? É uma pena, gente. Mas... Quem manda não ter cintura, né? Eu sou reta mesmo. Mas aqui já tá o meu quadril, gente, ó. Por isso que eu acho que ele é estranho. Não sei. Comentem aí o que vocês acharam. Tá bom? Bueno. Bom, gente. É a nossa última peça de hoje. Ó. É um saco bem grande. Também é um vestido, tá? Mas esse já é mais verão. Já é manga curta. Lindo. Gente do céu. Olha isso. Tomara que fique bom no corpo. Já fico até com medo. Porque às vezes eu peguei em XL, tá? Ó. Ele é um vestido de manga curta. Também tem a golinha de camisa. Botões até a cintura, ó. Tá? Os bolsos. Vamos ver se é funcional. É funcional também. Ui. Ó. Funcional. E aí... E aí, na cintura, gente, ó. Ele tem como se fosse uma saia jeans, tá? Tem o cos do ma saia jeans. Tem os bolsos funcionais. E na frente ainda tem uma fenda, ó. Tá? Não sei como é que vai ser no meu quadril, né, gente? Você sabe que eu não tenho muito quadril. Mas por que que eu peguei o XL? Pelo motivo de sempre, gente. Por causa da minha cintura, tá? Eu não tenho... Eu acho que na verdade eu não tenho... Não é que eu não tenho a cintura. Na verdade eu não tenho quadril. Então, né? Eu fico ali entre o XL, entre o L, né? É complicado, mas fazer o quê? Ó. Se eu fizer um regime, eu... Eu arrumo... Eu arrumo a mesma medida, né? Porque aí a cintura vai diminuir, vai diminuir o quadril também. Não sei também se eu arrumo. Vamos lá. Não sei. Ó, gente. Tem dois bolsinhos. E atrás não tem fenda, tá? Como já tem na frente, atrás não tem. Ele é grande pra mostrar aqui no vídeo. Mas eu vou deixar a expectativa aqui pra vocês verem na modelo. Ele é maravilhoso. Muito lindo. E agora bora ver. Eu peguei a sandália, mas pra usar com esse vestido. Porque o tom é o mesmo. Então, bora ver como é que fica no corpo a nossa realidade. Vem. Gente, já esse aqui. Maravilhoso. Vestiu muito bem. Olha só. Porque ele tá na altura certa, ó. Tá na cintura. Então, ele vestiu muito bem. Maravilhoso. Olha, eu não tenho o que falar desse aqui. Ó. Atrás. Esse ficou maravilhoso. E vou dizer pra vocês que se eu tivesse pego o M. O M não. Eu peguei o XL. Se eu tivesse pego o L. Ficaria melhor ainda, tá? Mas por que eu peguei o XL? Porque eu não queria nada muito. Sabe? Eu não queria um vestido colado, marcando, desenhando o corpo. Porque eu não acho... Não acho que seja modesto, sabe? Então, eu peguei um pouquinho mais folgadinho. Até porque é verão. A gente soa. O jeans é um tecido mais grosso. Então, eu não quis pegar muito justo, não, tá? Mas ficou maravilhoso. Esse não ficou sobrando aquele exagero, que nem a saia jeans aquele dia. Esse ficou... Dá pra dizer que ficou ótimo. Ficou maravilhoso. E com a sandália, então... Fechou todas. Maravilhoso. Gente, olhem de perto. Ó. Não. Esse aqui tá perfeito. Perfeito. Tudo no seu devido lugar. Ó. Tudo no seu devido altura. Tudo certinho, sabe? Aquele outro era muito alto. Mas é isso. Amei. Demais esse aqui. Perfeito. Nota 10 de 10 com toda certeza. Bom, gente. E aí, o que vocês acharam dessas peças lindas e maravilhosas dos jeans da Shein? Gente, eu cada vez fico mais apaixonada, mais encantada com cada peça que chega aqui pra mim, tá? Eu falei pra vocês que eu tenho procurado pegar peças variadas, diferentes, né? Pra ir mostrando pra vocês um pouquinho de cada coisinha que tem por lá. Porque, às vezes, a pessoa tem um estilo que só gosta de usar jeans, ou gosta só de usar vestido, né? Ou se você também não gosta de nada do que eu mostro aqui, não se preocupe, porque a Shein, ela atinge, ela atinge, abrange todos os estilos, todos os gostos. É só você entrar no aplicativo da Shein. Gente, vocês vão ficar assim, ó. Boca aberta de tanto produto, de tanta qualidade, de tanta assim, como vou dizer pra vocês, de tanta variedade, tá? Tô falando pra vocês, é muita variedade. Gente, vocês ficam perdidinhas lá dentro. Olha, se deixar, a gente fica no site. Não vem nem a hora passar, sério. Não esqueça, então, de usar o meu cupom pra vocês garantirem 15% aí em todo o site. Um super beijo. Se inscreve aqui, me segue no Instagram, tá? Que por lá eu mostro também os rios, mostrando os vestidinhos, os looks que eu monto, com os recebidos aí da Shein. E aí, tenho certeza, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, me sigam lá também. E é isso, então. Um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!